Oi, Sabuquim, vem. Opa! O que foi? Quem que é a sua galera? Aquela ali ou aquela ali? Qual que você vai ficar? Hã? Isso aqui? Então fala aí. Fala oi. Fala lou, galera, aqui. Então eu vou ficar com essa aqui. Tá bom? Então vai pra lá, rapaz. Vai pra lá. Fica com aquela galera, senhora. Vai lá. Agora vocês dão a força pra mim aí, senão vocês vão ver como é que o pau vai quebrar pro lado de vocês. Eu vou começar pro lado dele. Vamos lá, todo mundo com a mão pra cima. Erga a mão também, Sabuquim. Aí. Vai lá. Um, cruzando os braços, hein. Um, dois, três, já. E aí, Sabuquim, é quem tá ganhando? Quem ganhou, pai? Quem ganhou? Eu acho que é essa aqui, ó. Hã? Vamos nessa aqui, então. De novo, vamos dar uma chance pra eles. Essa aqui é minha, viu? É. É aquele ali, o pau. Então vai lá. Um, dois, três, já. Quem ganhou, Sabuquim? Quem tá ganhando? Essa aqui, ó. Vamos fazer um, vamos fazer um sujeito, Sabuquim. Pra nós de brigar, vai dois. Essa galera que ganhou, pai. Essa galera que ganhou? É? Então tá certo. E aquela galera ali, ó.